Bom, boa noite, meu nome é Ana Vitória, Saraiva de Azevedo, sou estudante de Direito lá da Universidade Federal Rural de Semiárido, em Mossoró, Rio Grande do Norte. E esse congresso de fato é muito importante, principalmente devido a esse momento histórico que a gente tem vivido, de avanço de governos neoliberais na América Latina e no mundo todo, onde especificamente no Brasil a gente vê um aprofundamento de uma crise social imensa, onde a gente elege para poder executivo um governo de teor fascista, que não tem mais medo de expor seus pensamentos, ideologias racistas, transfóbicas, machistas e, acima de tudo, ultraliberais. Portanto, é muito importante que congressos como esse, que tragam um debate totalmente contra-hegemônico, se consolidem cada vez mais em nosso país, dentro das universidades do nosso país, porque a própria autonomia pedagógica das universidades está sendo colocada em risco, então talvez a gente entre numa crise social tão profunda que debates como esse não tenham mais espaço dentro das universidades públicas e privadas do nosso país. Eu acho muito interessante o congresso acontecer aqui na cidade do Goiás, principalmente porque é uma cidade que foi construída inicialmente por povos originários, que tem uma história muito forte, andar pelas ruas do Goiás é perceber que a história dessa cidade é perpassada pela escravidão, pelo extermínio de povos, então é muito forte, é muito simbólico que nós ocupemos esse espaço mais uma vez, que sujeitos que historicamente tiveram à margem, que debates que historicamente tiveram à margem dentro da academia, dentro das universidades, dentro do campo de pesquisa, retomem essa cidade, reconstruam a história dessa cidade a partir de uma perspectiva nossa e não mais colonizadora, então que a gente quebre com a história que foi construída de forma colonial, que a gente refaça essa história e possa mais uma vez ocupar essa cidade. Então para mim é muito simbólico estar aqui, principalmente enquanto travesti, enquanto pesquisadora do direito, é muito forte estar nessa cidade e com muita felicidade estar aqui nesse congresso, não mais é isso.